Vários ouvintes escrevendo pra cá, perguntando, com dúvidas, a gente vai aos pouquinhos respondendo e tal. E tinha um ouvinte agora há pouco, tava meio brava com a gente. A gente ligou. Alô, Miriam? Eu. Tudo bem? Aqui quem fala é Ivan Brandão, da Band News FM, tudo bem? Ah, não sei se você ligou. A gente recebeu uma mensagem sua falando que você não iria mais no Experiência, porque ninguém liga pra você. Então a gente aproveitou pra te ligar aqui no ar pra te convidar. Quando eu escutei ele falar que ele soa, a gente tá aqui. Tem uma voz aí saindo do nada. Miriam, eu tô te ligando pra te convidar pessoalmente. A gente quer você lá e a gente quer a Larica também, lá no Experiência Band News Sábado no Parque Vila Lobos. Principalmente a Larica, que aliás está agora estrelando a nossa live, nessa fotinha maravilhosa que você mandou dela pra gente. Eu tô vendo ela aqui. Agora eu quero ver você falar não, hein? Que nada, Miriam. Ó, a gente tá te esperando o Sabadão agora, hein? Olha que linda a minha Larica, olha lá. Não é linda? Sucesso absoluto. O Miriam, você sabe que você tá ao vivo com a gente no Band News São Paulo, né? Você é nosso ouvinte há bastante tempo? Muito tempo, muito. É? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu não sei dizer. Eu sei que vocês passam o dia comigo, porque eu trabalho sozinha. E aí vocês passam o dia todo comigo. Ai, que legal. Então pronto, no Sabadão a gente quer que você passe o dia com a gente lá, tá? Isso. Não se sinta, escuida, porque a gente não leu sua mensagem. A gente tá te ligando aqui no ar e reforçando, em seu nome, o convite a todos os ouvintes da Band News FM e a todos os pets também dos nossos ouvintes, assim como a Larica, que é maravilhosa. A gente quer ver ela lá também, tá, Miriam? Eu vou levar lá pra brincar com o Kaiser, o Gão, o Criula. E o Esquilo, isso, leva, por favor, e vai lá com a gente. Fechado. Miriam, desculpa o susto aí, tá bom? Um grande beijo pra você e obrigado pela companhia aqui todos os dias. Um beijo. Obrigada a vocês pela companhia. Vocês fazem mais companhia pra mim do que eu pra vocês. Ah, é fofo. Essa troca é maravilhosa. Um beijo enorme, Miriam. Até sábado. Beijo, até.